O segundo dia da quarta edição do Rondônia Rural Show, que reúne exposições de produtos, serviços e tecnologias das cidades rondonienses voltadas para o homem do campo em Jiparaná, foi marcado pelo reconhecimento da cidade como a capital do agronegócio. Hoje o agronegócio é um negócio grande, movimenta aí um bilhão. A agricultura fomentando aqui a economia. A feira vem se consagrando como uma das maiores do país e a estimativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária, SEAGRE, é que o evento supere os mais de 500 milhões de reais em negócios, movimentados na edição anterior. A organização do evento espera que a feira receba até o próximo sábado, dia 30, cerca de 80 mil visitantes, gente que vem de várias partes do estado. Colorado do Oeste. Eu venho de Pimenteira do Oeste. Eu sou de Novo Plano, município de Chupinguaia. Porto Velho. Olha, o que nós estamos vendo aqui é o intercâmbio entre as instituições onde nós iremos levar as metodologias para o nosso público, que é o produtor rural. As novidades sustentáveis da feira são inspirações até para outros estados amazônicos. E para nós é muito importante, são dois estados irmãos, fronteiriços. E a gente também vem conhecer tecnologia, porque para nós hoje tecnologia é fundamental para o nosso estado. O evento consagra a união da sustentabilidade, tecnologia e do desenvolvimento econômico de Rondônia. O evento consagra a união da sustentabilidade, tecnologia e do desenvolvimento econômico de Rondônia.